Ó, o Tommy mandou avisar que a parte 5 tá no ar. Poxa, até rimou. 3 e 49, eu já ia falar 48 virou, 49 da tarde, dia 23 dos 6, 2024. Demon Slayers, episódios finais da quarta temporada terão longa duração, serão super episódios. A quarta temporada de Demon Slayer, que está adaptando o arco de treinamento dos Ashiras, está caminhando para o seu final. Legal. Neste domingo, tá gente, foi revelado que os últimos episódios terão uma duração maior que o habitual. O sétimo terá uma duração de 40 minutos, incluindo os comerciais em sua exibição japonesa. O oitavo terá 60, ou seja, uma hora. Assista ao vídeo. Demon Slayers é exibido em simultâneo pela Crucial Raw, tá gente, né, ou seja, passa lá no Japão e já tá passando aqui na plataforma Crucial Raw, né, direto no Brasil. E as temporadas anteriores também podem ser acompanhadas na plataforma e também pela Netflix. Interessante. Tá aí, gente. Se vocês pretendem assistir esses super episódios de 40 e 60 minutos cada, me conta aqui. Continuando falando de anime, continuando falando de Netflix, Black Clover, não sei se vocês conhecem, ele vai estrear novos episódios na plataforma. A Netflix, tá gente, que a gente fala muito da Netflix nesse quadro aqui, nesse GA, né, estreou nesse sábado, tá gente, né, dia 15, os últimos episódios referentes à quarta temporada de Black Clover. Agora o anime está completo na plataforma com todos os seus 170 capítulos. Aí dá pra assistir, diferente de One Piece, né. Vale destacar que o mangá segue em publicação e a história ainda não foi finalizada. A trama segue Asta. Nome bonito, né, Asta. Um jovem rapaz que nasceu sem magia. Ô, coitado. É um humano normal que ninguém nasce com magia. Embora eu tenha os meus encantos. Enfim, é um mundo onde todos a possuem. Meu Deus. Imagina como o bichinho deve se sentir, gente. Todo mundo é mágico, menos ele. No entanto, seu maior desejo é tornar-se um rei mago, soberano do reino de Clover. E como forma de iniciar sua caminhada no meio da magia... Ai, eu gostei desse anime que eu devolvo um negócio de magia, eu gosto, atentado. Entre para outras equipes de cavaleiros mágicos que protegem o reino dos touros negros. Olha, os touros negros. Que interessante. Black Clover está disponível na Netflix com opções de dublagem e legendas em português. A plataforma ainda dispõe do filme A Espada do Rei Mago. Hum, qual será a espada que eles estão se referindo, né? O anime também está disponível no catálogo da Crucial, nos mesmos moldes. Enfim, deve ser essa espada aqui, né? Enfim, uma espada vermelha. Vermelha e preta. Enfim, o duplo sentido. Olha, eu já gosto de brincar com vocês. Me contem aí, gente. Vocês vão assistir? Me digam aí. Eu me interessei. Quando vamos ver esse negócio de magia, atentado, eu já gosto. É a cara do fã, né? É, eu amo o negócio de magia. Vocês sabem que eu gosto de anime, de série que mexe com essas coisas. Eu curto. Besouro Azul ganhará animação no novo DCU, tá, gente? Que está sendo planejado aí. O Besouro Azul irá ganhar uma animação dentro do novo DCU, segundo formou o Dayline, nessa sexta-feira, dia 14. O objetivo é contar uma nova história e, depender da atreciação do público, levar James Harris novamente aos cinemas. Pois é, né? Ano que vem, acho que foi em agosto, se eu não me engano, lançaram o filme do Besouro Azul, só que eu acabei não indo assistir, porque eu fui ver qual? Fui ver Barbie. Foi Barbie, não foi? Foi. Aí eu acabei num... Mas não ia perder Barbie pra ver Besouro Azul, né, gente? Pelo amor de Deus. Se não eu só estivesse doido. O projeto ainda está em desenvolvimento e não há uma trama ou um elenco fechado. Mas estão ocorrendo conversas com os nomes que estrelaram o longa de 23. James Gunn já havia comentado que o autor Xoxo Mariduena permaneceria neste novo universo compartilhado. Interessante, né? A nova série animada de o Besouro Azul ainda não possui previsão de estreia. O filme está disponível na plataforma Max e no rede canais se você for o Watson. Enfim, eu quero saber de vocês. Me conta aqui embaixo, tá? Qual é a sua opinião sobre um filme que meio que froppou, mas eles querem continuar, né? Com a série aí, né? Em animação pra ver se dá um up ali no personagem. Se fazer esse up aí dar certo, eles pretendem continuar o filme lá, né? Tem a Bruna Marquezine no elenco do filme também. Tem um elenco bom, né? Eu não sei porque esse filme froppou, né? É um filme tão legal. É porque a galera tá meio saturada, né, gente? Filme de super-herói. Um monte de filme sendo produzido aí. Um monte de série. E igual a Disney aí, que eu já até expliquei pro Vasco, a Disney fica o tempo todo mudando a história e fica fazendo série que se passa antes, série que corrige o erro de outro filme que a galera não gostou. Aí a série vai lá e recorrige, multiversa. Ai, umas coisas assim que me dá até preguiça, sabe? Eu já não gosto muito de filme de super-herói. Ainda vem com essas coisas pra cima. Vai confundir a mente de outro. Eu nunca vi esse desenho na minha vida. Eu sei, eu conheço, mas eu nunca nem assisti. Não sei vocês. Han e Stimpen, novo reboot estreia em julho no Comédia Central. Vixe, tu vai pro Comédia Central, vem coisa pesada aí, né? Que Comédia Central é um canal um pouco mais adulto, né? O polêmico novo reboot adulto, viu? Ó, não é nem pra criança, é adulto. Do clássico da Nickelodeon. Da Nick. Han e Stimpen irão estrear no Comédia Central no Brasil em 12 de julho. Ó, tá aí na porta. Pra estrear. Será que vai dar certo? Este é o segundo reboot adulto da série original de 91. É o segundo? Então já teve um primeiro. Não deu certo, então. Vou investir de novo. Criado pelo cartunista e animador canadense John Crickfons-Luzin, o novo projeto teve um desenvolvimento complicado devido ao adiamento da produção por conta da pandemia. Ah, além da saída da Nickelodeon. A Nickelodeon saiu do barco. Tendo sido substituído pela Aizumi Inkern. A demissão do diretor da série original, Bob Camp, por diferenças criativas e um vazamento de quatro episódios na internet, também foram prejudicial durante esse período. No Brasil, a série original foi exibida pelo Multishow, Nickelodeon, Locomotion, VH1, juntamente com Han e Stimpen e só para adultos. Curiosamente, a animação não possui uma data de estreia nos Estados Unidos por enquanto. Vai estrear aqui no Brasil, mas não vai estrear lá. Vem bomba aí. Reforçando. A nova série animada de Han e Stimpen se estreou na sexta-feira, dia 12 de julho, às 10h45, não, 10h50. Tô doido aqui. No Comédia Central. Enfim, gente. Eu não sei o que falar, né? Tipo, pandemia atrapalhou. Diretor saiu do projeto. A Nickelodeon saiu do projeto, atentado. Quatro episódios foram vazados ilegalmente na internet. Não vai nem estrear nos Estados Unidos, vai estrear primeiro no Brasil. Ou seja, bomba. Você quer? Mas que sinal que isso aqui é uma bomba? Enfim, mas quem quiser saber realmente, dia 12 de julho, 10h50 da noite. Vai lá conferir. Continuando, tá, gente? Falando sobre a TV Proassinatura, Minhas Aventuras com o Superman foi renovada para uma terceira temporada. Esse nome dessa série não me desce, porque é um nome muito estranho, né? Minhas Aventuras com o Superman. Parece até nome de... Eu não vou nem falar o que eu pensei aqui na minha cabeça. Mas de conteúdo para adultos. O Broco Adult Swing renovou Minhas Aventuras com o Superman. Para a terceira temporada. O adulto foi feito no Festival de Anniacen. O segundo ano da série vem sendo transmitido semanalmente, vem fazendo sucesso, né? Via The Hollywood Reporter. A produção vem conquistando o público e já possui uma certa base de fãs aqui no Brasil. O objetivo é mostrar o início da vida de crack, tá? É outro também que, assim como o Homem-Aranha, é o tempo todo a mesma história sendo contada e recontada a um milhão de... Eu não sei como é que o povo ainda assiste. Só quem é fã mesmo? Fã é assim, né, gente? Conta a história a um milhão de ver, o fã tá lá trouxa. É igual um fã de cantor, igual eu. A artista pode lançar um milhão de remix da música, você vai lá ver, porque você é fã do artismo, mas você sabe que vai ser uma bomba. Mas enfim, como o maior herói da Terra, tendo ao seu lado as suas companhias de Lois Laney e Jimmy Onsen, e várias referências ao mundo dos animes. Legal. Jack Craig de The Boys é a voz original nesta animação. Vem cá, esse Jack Craig é o... O Richard de Pânico 5. Ah, ele que tá dobrando, ué. Ah, olha, menino. O Richard. É, de Pânico 5. E Pânico 6 também, que ele participa de Pânico 6, né? Enfim. Aí o ateitário tá pensando assim, ó, e o fã reconheceu, pô, não me reconheci, menino. Porque qualquer pessoa que tá ligada a Pânico, eu reconheço o nome logo, né? Minhas Aventuras com Superman. Ai, desculpa, esse nome não me desce. Se eu pudesse falar o que eu acho desse nome aqui, tem um novo episódio disponibilizado aqui no Brasil, todo domingo na plataforma Max. E no mesmo dia, o capítulo vai ao ar, às 6h30 no Cartoon Network. Tá aí, viu, gente? Tá aí. Ô, fã, oi. Esse autor de Pânico tá dobrando, mas é em português ou em inglês? Em inglês. Ah, no áudio original, né? Sim. Ele que... Aliás, tem uns autores interessantes nessa série The Boys, né, gente? Que eu já vi. E, inclusive, atentado, o Jim, de Supernatural, tá também em The Boys. Ele faz lá um... Aí, um dia desse eu abri o TikTok. Aí apareceu uma cena do autor que faz o Jim. Ele tá com barba, né? Fazendo The Boys, que é essa série do Prime Video. Aí tá uma véia... Eu não vou nem falar o que ele faz... Não, eu vou falar o que ele faz com a véia, porque se eu deixar aqui, vai deixar vocês curiosos. Ele não tava pegando a véia na série? Uma véia de uns 80 anos, pegando na bunda da véia. Eu falei, gente! Eu quase quei abandando pro atentado, mas falei, não vou mandar não, com a atentada imaculada. Você viu um negócio desse aqui? Menino, eu olhei e falei assim, gente, o Jim tá diferente. Enfim... Me conta aqui embaixo, gente. Vocês assistem essa série? Passa aí no Cartoon Network, seis e meia da noite. Olha só, gente. A Warner Bros. Animation anunciou novas séries animadas originais. Vamos lá. Olha só. Bárbara, Trois e Holby. Título ainda não definido aqui no Brasil. Produzido juntamente com a Hanna-Barbera Studio Europe, a série tem um foco no público pés-escolar e baseada no premiado livro ilustrado da autora Nadia... Suririn. A trama acompanha uma gata comum e faz coisas cotidianas de um gato. Até que um dia ela faz uma birra tão grande, ou seja, ela enche o saco. Verdade é essa. Que acaba perdendo o controle da situação. Tadinha. Loverdolver. São dois pombos. São dois pombinhos. Animação original da Warner Bros. Animation, o que será voltado para o público adulto. Ixi, menino. Loverdolver. Acompanhará um romântico pombo de casamento. Seu objetivo é encontrar seu amor verdadeiro, mas acaba ficando preso com um grupo de pombos que possui como objetivo prejudicar um grande ave que pertence a um popular programa infantil. Bad Karma. Nossa, Karma ruim. Outro original da Warner Bros. Animation, o projeto é um filme familiar ambientado em um mundo de fantasia. A protagonista é uma princesa demônio chamada Chagranda. Que nome estranho. Junto com o semideus Yamunyama, um vídeo foi apresentado no festival mostrando o encontro dos dois personagens. Só que não tem... não tem nenhum trecho aqui, né? Os outros a gente pelo menos tem uma imagem promocional para saber como é que vai ser. Enfim, gente, né? Não tem data ainda de estreia, mas em breve eu acho, né? Enfim, vocês vão assistir. Me conta aqui embaixo, gente, qual dessas notícias mais te animam, que eu tô curioso para saber. E você já sabe que daqui a pouco eu tô de volta com a parte 6, hein? Ó, tô de olho em você, viu? Não vacila, volte aqui mais tarde. Tchau, tchau. Obrigado.